Pessoal, vamos fazer uma atualização sobre a situação lá no Twitter, da compra do Twitter pelo Elon Musk. Isso vai pra frente, não vai pra frente? O que vai acontecer? Essas notícias foram sugeridas por Lex, Golxandão, Ancap Corr e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem a gente falou, fizemos um vídeo sobre isso, o Elon Musk ofereceu um valor bem alto, um prêmio bem alto, pra comprar 100% das ações do Twitter, oferta feita aos proprietários de ações do Twitter, porém, é lógico, o board de diretores do Twitter, lembra, o board de diretores é eleito pelos shareholders, pelos acionistas, mas não são diretamente os acionistas, os acionistas escolhem representantes lá, os maiores acionistas, escolhem representantes lá para o board do Twitter. E o board ficou de fazer uma reunião de emergência ontem, fez essa reunião de emergência, e o resultado final é que eles estão estudando a proposta do Elon Musk. Qual que é o dilema deles? Qual que é o problema que eles têm? Eles podem simplesmente virar e falar, olha só, não queremos vender, não vamos aceitar essa oferta e coisa e tal. Só que, lembra, o board não são os acionistas, o board é o representante do acionista, e o representante está ali para agir em favor do representado. Ou seja, se alguém no board da empresa toma uma decisão que prejudica os acionistas, ele pode ser levado à justiça. E é isso que é o problema desse pessoal, eles não podem virar e falar simplesmente, não vamos aceitar essa oferta, porque eles vão estar prejudicando os acionistas, vai ter acionista que quer aceitar a oferta, e daí o que eles vão fazer? Vão entrar na justiça contra o board, e aí, meu amigo, o board vai realmente ter problemas, as pessoas que estão lá, porque elas traíram a confiança de quem está representando. Imagina como seria bom se a gente pudesse fazer isso na democracia. Toda vez que o deputado vota alguma coisa que você não quer, você processa ele para ele te indenizar, porque afinal ele seria seu representante e coisa e tal. Mas, você sabe, essas coisas não funcionam assim na democracia, mas no livre mercado funciona assim mesmo, a empresa funciona assim mesmo. As pessoas que estão ali no board, elas representam os acionistas, e se elas agem em desacordo com o interesse dos acionistas, elas podem ser responsabilizadas. Mas também o board não quer aceitar, porque, lembra, a questão do board, para eles, para quem está ali no board, é muito mais sobre controle do que sobre ganhar dinheiro. Ou seja, o cara está ali, ele é acionista também, provavelmente, eu represento o acionista, mas o que ele quer mais, esse pessoal que tem muito dinheiro, eles querem muito mais controle do que dinheiro. Estar no comando do Twitter é muito mais importante do que ganhar dinheiro com o Twitter. Então, repara que você tem uma distinção entre o interesse de quem está no board do Twitter e de quem é acionista do Twitter, que, em tese, deveria ter o mesmo interesse. O board deveria ter o mesmo interesse do acionista, mas não é o caso. Enfim, o board quer negar essa oferta, quer dizer, não pode. Só que ele não pode fazer isso diretamente. Então, o que eu acho que está acontecendo? Eles devem ter, nesse momento, discutido esse assunto lá. Olha, a gente não pode aceitar, não pode negar. O que a gente vai fazer? Vamos contratar um monte de advogado para tentar achar uma coisa para dizer que o Elon Musk não pode fazer essa oferta, que essa oferta contém alguma irregularidade ou que tenha algum problema jurídico com ela, de forma que isso não possa ir para frente de qualquer forma. O único que se manifestou foi o príncipe Saudita falando que eu não acredito que a proposta feita por Elon Musk chegue próxima do valor intrínseco do Twitter, dados as perspectivas de ganho no futuro. O que é falso, porque o Twitter está afundando, na verdade. Se você vê, ele não está lucrando nada. Ele cresce, até tem crescido, até tem tido mais interações e coisa e tal, mas em termos de lucro, de resultado, não tem sido positivo, não. O YouTube é muito melhor do que isso, até o Facebook está melhor do que o Twitter. Então, o príncipe Saudita falou, sendo um dos maiores shareholders, os maiores acionistas de longo prazo, do Twitter, eu rejeito essa oferta. Agora, veja, embora ele seja um dos maiores acionistas, ele tem, se não me engano, 5%, 5,2% das ações, isso não quer dizer nada, porque, assim, é esperado que esses grandes acionistas vão recusar mesmo. A questão é, como o Twitter está pulverizado, ele tem uma massa de acionistas menores, muito grandes, e esses acionistas menores, eles não querem poder, eles querem ganhar dinheiro. Se está dando uma oferta para eles que dá uma boa grana, é interesse deles vender a ação nesse caso. E pior, eles sabem que, se não aceitar essa oferta do Elon Musk, o Elon Musk vai vender os 9% deles, o que significa que a ação do Twitter vai cair muito nesse caso. Então, eles estão nesse problema, né? Mesmo os acionistas sabem que eles têm que comprar, têm que aceitar essa oferta, ou eles vão perder muito dinheiro. E o board do Twitter não quer aceitar a oferta, mas tem que achar alguma coisa. Esse cara aqui falou que não quer, mas não quer dizer nada, porque se ele for o voto vencido, se os outros acionistas votarem acima dele, acabou, não tem essa. Vende tudo, bloca o Elon Musk, compra tudo. Isso está lá no estatuto do Twitter, lá do board do Twitter. O Príncipe Saudita foi, então, o maior acionista que botou sua posição pública. Não vou vender minhas ações. E daí o Elon Musk falou assim, olha, interessante, duas questões, se eu puder. Quanto do Twitter você e o reino possuem, direta ou indiretamente? O que o Elon Musk está falando aqui, meu amigo, você pode não querer, mas se o seu 5% for voto vencido, só lamento. E depois, qual é a posição do reino em liberdade jornalística e liberdade de imprensa? Essa espetada deve ter doído, meu amigo, eu vou te falar um negócio. Beleza. Mas não ficou só isso, não. Olha só, o Elon Musk não é mais o maior acionista do Twitter. Quem é o maior acionista agora é o grupo Vanguard. Está escrito aqui nessa reportagem. O grupo Vanguard andou comprando ações e agora ele tem 10%, 10,3% do grupo. O grupo Vanguard é um grupo de investimentos parecido com BlackRock, um outro desses gigantes de investimento americanos, e parece que tem comprado ações já há algum tempo e comprou ações recentemente justamente por isso tendo ultrapassado o Elon Musk como o maior acionista do Twitter. Mas isso não muda nada, porque, de novo, como eu disse, os maiores acionistas meio que não importam. O que importa é o que vai fazer a massa de acionistas menores, porque somando todos eles, no final das contas, dá mais do que esses acionistas maiores. Esses acionistas maiores já controlam o Twitter de qualquer forma. Eles não querem vender, a gente sabe disso. Mas e o resto da galera? Enfim, o Elon Musk disse que não tem certeza que essa oferta vai ter sucesso, que as pessoas vão aceitar isso daí, mas que ele tem um plano B. Não falou qual era esse plano B. Vamos ver qual seria o plano B. Agora, o fato desses grupos, como o Vanguard Group e outros estarem entrando nessa briga, é porque é o que fala aqui o Jordan Schachtel. Ele falou, olha só, quando você vê o Vanguard e o BlackRock tentarem comprar ações do Twitter para brigar contra o Elon Musk, então você percebe que a ameaça ao establishment, ameaça ao regime, é real. Ou seja, o fato de estar essa briga toda no Twitter é porque realmente isso é uma coisa que machucou o establishment político americano. ou seja, não tenha dúvida também que outro aspecto que eu falo disso daí é, como eu falei, os advogados estão querendo achar alguma falha jurídica nessa proposta. E, ao mesmo tempo, eu não duvido nada, estão pressionando políticos para fazerem alguma coisa e salvarem eles das empresas. Porque eles recusarem a oferta seria um suicídio econômico. Os acionistas vão entrar na justiça contra eles, eles vão perder, porque deviam ter consultado os acionistas, deviam ter levado essa proposta para os acionistas e vão se ferrar. Então, é o que o Elon Musk fala aqui, o borde corrente do Twitter, o borde atual do Twitter, se tomar ações contrárias aos interesses dos acionistas, eles vão estar em violação do dever fiduciário. É o que eu falei, ou seja, eles são eleitos para representar os acionistas, eles não estão fazendo isso. Então, a responsabilidade jurídica nesse caso seria titânica no tamanho. E é exatamente o que a gente está vendo aqui. Ou seja, no final das contas, o borde do Twitter está com um pepino na mão. Eles não querem aceitar essa oferta do Elon Musk, mas se eles negarem simplesmente a oferta, eles abrem caminho para serem dizimados economicamente via processos. A questão deles é essa. O que eles devem estar buscando, a reunião já encerrou ontem, evidentemente, o Paragia Graual parece que já falou com os funcionários do Twitter, acalmou eles, falou que nada vai mudar, que a gente vai dar um jeito, que não sei o que lá, que é verdade, mas a gente está contornando, está dando um jeito e que vai manter eles informados à medida que as coisas avançam e coisa e tal. Então, certamente, tem muita movimentação ali por trás para fazer frente do establishment progressista americano para fazer frente a essa oferta do Elon Musk. vão conseguir ou não, eu não sei. Eu, sinceramente, estou curioso de ver qual vai ser o plano B do Elon Musk. Me parece, claro, que vão fazer de tudo para não aprovarem essa oferta do Elon Musk, mas só o futuro dirá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. se inscrever no canal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto